Olá minha gente, muito bem-vindo. Você que está comigo aqui no canal, veio aprender o Salmo do dia. O Salmo da semana, nesta segunda-feira da 28ª semana do tempo comum. Então, o Salmo 97, 98, o Senhor fez conhecer a salvação. Bonito o Salmo, gente. Nós temos aqui três estrofas, tá bom? Com quatro versos. Então tá tranquilo. Vem comigo a tonalidade Fá sustenido menor. O Senhor fez conhecer a salvação Vamos lá? O Senhor fez conhecer a salvação Primeira estrofe Canta eu, Senhor Deus, um canto novo Do que Ele fez prodígios Sua mão, seu braço forte e solto Alcançaram-lhe a vitória A segunda estrofe O Senhor fez conhecer a salvação O Senhor fez conhecer a salvação E as nações, sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel A terceira e a terceira E a terceira E a terceira e última estrofe Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor, seu Deus, sua terra inteira Alegrei-vos e exultaram O Senhor fez conhecer a salvação O Senhor fez conhecer a salvação Bonito salve, né gente? O Senhor fez conhecer a salvação Se você gostou do vídeo Você volta o vídeo de novo E canta comigo direitinho, tá certo? Aproveita, inscreve no canal E compartilha o vídeo aí com seus amigos E eu fico aguardando os seus comentários também, tá bom? Até amanhã com mais um Eu sou o Modinho com a Val Tchau! São momentos de graça e luz O manto se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O amor...